Tota é só dessa piranha Tota é só dessa piranha Tem dentro de, tem dentro de, tem dentro de você Seu Deus, seu Deus, seu sozinho Consci um destino Consci um destino Consci um destino Consci um destino Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que tem dentro de você Solta, solta essa piranha Solta, solta essa piranha Que tem dentro, que tem dentro Que tem dentro de você 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 Que tem dentro de você